E aí galera do Youtube, hoje nós estamos aqui agora fazendo mais um vídeo E bom galera, o vídeo de hoje é jogando Minecraft galera Hoje eu estou aqui numa série se chamada Mundo Amaldiçoado galera, sim E bom galera, eu fiz o episódio anterior, o meu episódio anterior que está aí na descrição Quando eu estava terminando meu vídeo, quando eu estava finalizando meu vídeo Na montanha que estava na minha frente apareceu um negócio do nada E eu vou desvendar o que é aquele negócio E eu também consegui achar a cruz galera, consegui achar uma cruz mano Eu já estou entrando aqui nessa página do Minecraft para vocês não ficarem falando Ah Thaís fez um monte de coisa, Thaís botou cruz, ah não sei o que lá Entendeu? Então vamos lá galera Vamos criar aqui, meu nome amaldiçoado E vamos lá Galera, porque que eu fiz aquele negócio? Quando eu estava finalizando meu vídeo Para os monstros não me pegarem Entendeu? Porque eu estou no mundo, eu tenho que ficar bem protegida, entendeu? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vai logo, vai logo, vai logo Isso Aqui galera, que eu fiz esse negocinho aqui Deixa eu só abaixar o volume Calma aí droga, aqui Tá galera, aonde apareceu o negócio foi ali ó Foi bem ali, tem uma aranha ali E eu vou lá pegar, eu vou lá ver o que que era aquele negócio né A cruz estava ali, vamos ver o que que tem naquela cruz, vamos lá, vamos lá No episódio anterior, lembra que eu quebrei ela toda né Lembra que eu quebrei ela toda? Então, vamos ver aqui se ela está quebrada Está Está, vamos quebrar assim, mais assim ó Só para ele ficar bem irritado E querer me matar Tá Mas lembra quando eu falei que todos os meus episódios vai ter 10 minutos? Não é galera, meus episódios agora vai ter Meus episódios agora vai ter 7 minutos, tá? Ou mais Olha, tem muito carvão aqui Olha gente O link está, hein Bom de carvão Né, mas vamos lá É Então, já vai deixando esse seu like otimista Por que que eu fiz meu vídeo sem edição? Para vocês não ficarem falando que eu botei edição Que eu botei um monte de coisa E... Entendeu? E... Para vocês não ficarem falando isso E... Entendeu? Isso daí E... Eu acho que esse episódio vai ter edição No... No meu... No meu nome, tá galera? Não vai ter edição de... De coisa não que eu nem sei Eu nem tenho E eu nem sei qual é esse negócio de colocar ali Que Herobrine Essas coisas É que eu acho que é só para PC Mas... Vamos pegar que vocês estavam aqui Né E não vamos ficar muito pegando não Porque eu também tenho que... Tem um monte de coisa para fazer também Tenho que... Pegar... Coisinha, né Calma aí Vamos subir agora Porque agora eu estou com medo dessa... Dessa cruz, velho Estou com muito medo dessa cruz, mano Tá, vamos vazar E aonde que apareceu o negócio? Eu estava vindo... Ah, Peppa Pig Vem, Peppa Peppa Pig Veio, Peppa Pig Vem, Peppa Pig Vem, morre Ai, droga Sou muito ruim de matar na seta E sou... Ela não deu nada Ah, deu Dois negocinhos Ah, tá Galera, onde apareceu o negócio Foi que eu tava vindo Quando eu falei, vaza Quando eu acabei de De quebrar a cruz Aí eu falei, agora vaza Corre que eu come se não houvesse amanhã Aí eu vinha aqui Ai meu Deus, um Kuiper Mentira, velho Mentira que ele fez isso Não, não, não Um Kuiper não pode ter feito aquilo Com certeza foi o leak, velho Mano, eu estou No mundo amadiçoado Verdadeiro Não foi o leak que fez Não foi o Kuiper que fez aquilo comigo Eu tenho certeza Voltem o vídeo galera e vê se foi o Kuiper que fez isso comigo O Kuiper não tem uma explosão Tão grande assim E ele também não ia ir tão rápido assim Pra explodir, que eu sei que ele demora pra explodir Velho Foi o leak, mano Eu tenho certeza Que foi o leak que me jogou pra cá Ele queria me jogar naquela lava Mas ele não conseguiu E ele me jogou na água Mano, eu estou com medo, velho Eu estou com muito medo, cara Desse negócio Estou com muito medo Desse negócio, cara Voltem o vídeo galera Por favor E tirem suas próprias conclusões Sério, mano Eu estou com muito medo, cara Eu estou com muito medo Que não foi o Kuiper Que fez aquilo comigo, mano Não foi Caraca, velho Mano, meu Deus do céu Não foi o Kuiper, cara Eu tenho certeza Não foi o Kuiper que me jogou Ó, pode até ter sido ele Nossa, velho Mentira, mano Outra cruz Parece... Isso não parece uma cruz Ah, não Sério, mano Mano Meu Deus Meu Deus do céu Deus me abençoe Que meu Deus do céu Sério, eu estou nervosa, mano Eu estou nervosa O Kuiper explodiu E fez uma cruz do nada Olha só isso aqui Olha só isso, mano Isso é perfeitinho Como a cruz, velho Eu sei que não é a cruz Mas é perfeitinho O Kuiper explodiu Vamos quebrar isso aqui Vamos quebrar isso Vamos quebrar Vamos quebrar Ah, não Não, mano Meu Deus Tem gente que fala aqui Ah, no primeiro episódio Mas é no segundo, cara Porque olha só, mano Está acontecendo um monte de coisa No meu mundo Está acontecendo um monte De coisa No meu mundo No meu mundo Cruz aparecendo Já achamos duas cruzes, galera Já achamos duas cruzes Cruzes, sei lá E... Eu estou com muito medo, cara Eu estou com muito medo Viu? O Kuiper explodiu E ele fez certinho uma cruz E vamos quebrar aquela cruz Vamos quebrar Vamos quebrar Vamos aproveitar E vamos fazer logo aqui A... Vamos fazer logo aqui O... A espada aqui Rápido, rápido, rápido E vamos Quebrar aquela cruz Vamos quebrar aquela cruz Lá, galera Porque, mano Velho Está acontecendo um monte de coisa No meu mundo No segundo episódio Vocês viram que está acontecendo Um monte de coisa, né? Vocês estão vendo que está acontecendo Um monte de coisa No segundo episódio Não sou Eu escutei Eu esc... Mano Eu estou com medo, cara Sério Eu estou com medo Eu não estou brincando Eu estou com medo Vocês escutaram Alguém morrendo? Vocês escutaram O barulho De que alguém está morrendo? Aquele barulhinho Quando a gente está batendo E alguém Aí fica fazendo aquele barulhinho Peque Peque Aquele barulhinho Vocês escutaram? Eu tenho certeza Que eu escutei, mano Voltem o vídeo Vocês vão ver Que eu escutei Calma Eu estou com muito medo, mano Eu estou com muito medo De eu ver alguém aqui Mano, já vai deixando Seu like Que é muito importante E vai me ajudar muito, galera Vai me ajudar muito Vamos vir aqui Mano, eu estou com medo De aparecer algum mob Ai, meu Deus Já está anoitecendo Vamos... Vamos fazer Eu quero sair desse lugar Eu vou sair desse lugar Esse lugar está amaldiçoado Eu vou sair desse lugar Está pensando que a minha filha Que eu vou ficar aqui Deus me livre Se eu tivesse uma Ederkill Para atacar para aquele outro negócio lá Mas não tenho Mano, não acredito Que aconteceu um monte de coisa Logo no segundo episódio, cara Imagine no terceiro Não quero nem ver Quero nem ver no terceiro O que vai acontecer comigo Acho que eu vou morrer Eu estou achando Eu estou sentindo que eu vou morrer, cara Estou sentindo que eu vou morrer Eu não vou conseguir ficar viva nesse mundo Leak aqui Leak Leak querendo me matar, mano Leak querendo me... Galera, então... Ai, droga Já não... Vamos... Ai, droga Fazer isso aqui? Né? Não Isso aqui eu vou ficar aqui E... Vamos... Acer essas comidinhas aqui? Já vai começar a vir mobs, galera Sim, já vai começar a vir mobs Vamos tomar cuidado, galera Vamos tomar... Ah lá, o creep ali, ó O esqueleto ali Tá, vou olhar pra qualquer lugar Pra ver se eu não estou vendo o olho de Herobrine aqui Pra ver se eu não estou vendo o Leak, Leiu Tá Galera É... O vídeo Eu vou finalizar o vídeo por aqui Aconteceu um monte de coisa, galera Aconteceu um monte de coisa Cara, eu estou com muito medo, galera Eu estou com muito medo Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Eu vou fazer aquele negocinho aqui pra mim não morrer de novo Morrer de novo, não? Eu não morri Ah não, isso aqui foi o que eu fiz naquela hora Tá Eu espero que você tenha gostado Agora, se você gostou Já mete o dedo naquele seu like Otimista E se inscreve no meu canal se você não for inscrito E tchau Tchau Tchau